Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje vou fazer uma mudança radical no meu cabelo Pra muita gente não é radical, é bem comum, é bem comum que eu vou fazer Mas pra mim que sou colorida é bem radical Eu vou pintar o meu cabelo de preto Isso mesmo gente, de preto Mas calma que eu vou explicar pra vocês porque eu vou pintar Na verdade eu não vou pintar de preto Eu vou tonalizar com uma máscara matizadora A minha raiz está enorme e eu já estou surtando, não estou aguentando mais E eu não quero descolorir, não quero descolorir Porque eu quero deixar o cabelo crescer todo natural Fica bem natural, meninas Eu quero deixar meu cabelo crescer, então eu não quero mexer com descolorante agora E eu não sei se vai pegar meu cabelo Porque o ideal seria eu tonalizar com banho de brilho, sabe? Castão escuro, preto Depois eu vou usar uma máscara mais matizadora, né? Só que eu não achei em lugar nenhum aqui onde eu moro Eu não achei, eu fui em todas as farmácias Aqui é bem interior, gente Então não tem muita lojinha E quando você acha, é muito caro, né? Então eu achei essa máscara pigmentante, né? Tonalizante Uma máscara tonalizante, matizadora Essa máscarazinha aqui Da Bio Extratos Ela é bem pequenininha 120 gramas só Então eu acho que vai dar pro meu cabelo todo Eu acho, né? E eu não sei se vai funcionar Então eu vou passar agora no meu cabelo Meu cabelo tá limpo Porque eu só lavei com shampoo Pra ver se pega melhor, né? A cor, né? Então vamos lá, gente Só vou separar aqui as mexinhas Vou separar essa parte daqui da frente Pra começar por aqui Deixa eu prender aqui atrás Então vamos lá Vou passar ela aqui com a mão mesmo Porque eu não gosto de usar luva Ai meu Deus Tomara que pegue Então vamos lá Vamos lá Vou pegar essa mexinha aqui do meio Olha aí Olha aí Olha aí Ele veio aqui embora Que mexinha Tá prazer Parece que tá pegando, né? Olha A última vez que eu contei meu cabelo de preto Eu acho que foi em 2016, gente 2015 2016 Acho que toda a colorida já passou com essa fase Se pintar o cabelo de preto, né? Sempre tem Sempre acontece isso Só bagunça Só bagunça Só bagunça Pronto, gente Pronto, gente Terminei E eu estou toda manchada de preto Tô toda suja Toda suja, gente É sempre assim Quando eu conto o cabelo Eu me sujo tudo E agora eu vou esperar uns 20, 30 minutos, né? Pra poder fixar bem Essa máscara Então é isso, gente Daqui a pouco eu venho mostrar o resultado pra vocês Tá bom? Voltei, gente E olha só como que ficou Meu cabelo Eu estou achando muito estranho Há muito tempo Que eu não me vejo Assim, com essa cor de cabelo Gente, tô muito padrão Né? Desse lado aqui Ficou meio roxo, gente Não sei se dá pra ver aí, ó Não sei se dá pra ver Tá meio roxo As partes meio roxas Aí a gente quer sair colorido Mas o colorido não sai decente Mas não tá feio, não Mas eu vou ter que comprar mais Mas é mais matizador, né? Pra poder manter esse cabelo Não sei se tá muito preto Porque eu queria o castanho escuro, né? Que é mais natural E agora eu vou ter que tentar me acostumar com esse cabelo, né? Não sei se vou me acostumar Mas agora já é, né? Mas é provisório, né? Então a gente aguenta Eu vou deixar meu cabelo crescer Aí sim eu volto colorido Não sei qual que eu vou voltar Mas um dia Um dia Bem próximo Um dia bem próximo Não vai demorar muito Eu volto pro colorido E vou mostrar pra vocês também E vocês gostaram, gente? Se você gostou Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Comenta nas minhas fotos no Instagram Que eu vou postar com o cabelo novo Pode me seguir também Me siga também no Instagram Quero ver vocês me seguirem no Instagram Tá bom? E você que é novo aqui Se inscreve no canal Que vai ter muita coisa legal ainda aqui E é isso, gente Esse é o vídeo de hoje E até o próximo Beijo Tchau